os tipos de tecido para usar em convites de casamento juta renda voal em acrílico e o queridinho do momento que é o crepe georgette de seda ele é muito fácil de cortar muito fácil de manipular e muito fácil de amarrar gente as noivas amam ele tá super em alta tem em diversas cores e é muito fácil você dar o laço nesse tecido tem vídeo aqui ensinando a fazer laço depois vocês dão uma assistida e depois que o laço está feito na posição correta você só corta a ponta dele como achar melhor tira as rebarbinhas que sempre ficam os fiozinhos de rebarbinha e entrega para o seu cliente e oi 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 oii oi 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 ou oi 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 como ourse